Vamos fazer uma nova viagem? Ela estava falando do litoral, inclusive tive a oportunidade de conferir o ônibus Lilás passando por lá também. Mas agora vamos até Bom Jesus, porque a partir de agora estreia a terceira temporada da série Piauí que dá gosto. Neste primeiro episódio nós vamos conhecer as riquezas e também as potencialidades da cidade de Bom Jesus. O Piauí resguarda um dos locais de maior valor histórico e cultural do continente sul-americano. Bem-vindos a mais uma temporada do Piauí que dá gosto, um programa que revela as riquezas e potencialidades do nosso estado e que dessa vez chega a Bom Jesus. O município fica localizado a cerca de 635 quilômetros de Teresina. Situado na região dos vales do Rio Gurgueia, no sul do Piauí, Bom Jesus é um dos polos financeiros e turísticos do Piauí, destacando-se como a capital do agronegócio e também pela sua história de prosperidade e fé. A cidade é uma das mais antigas do estado e tudo começou com a chegada de Nicolau Barreiros, devoto de Bom Jesus da Boa Esperança à região. Essa região nossa, que compreende Bom Jesus, as cidades circunvizinhas, elas estão intrinsecamente ligadas à igreja. No caso de Bom Jesus, chegou um senhor de origem um pouco desconhecida, alguns dizem de origem indígena, outros de origem escrava, chamados Nicolau Barreiros, que chegou aqui nessa região fértil, essa região com muita água. Então ele se estabeleceu aqui na região e ele trouxe uma imagem do Bom Jesus da Boa Sentença. E ali ele fez uma capela de pau arpique, ou seja, de palha, e ali ele começou a rezar com as pessoas que certamente faziam parte da família dele. E ali começou a surgir a pequena vila. Foi a partir da capela criada por Barreiros que começou a se formar uma comunidade no local, que hoje é reconhecido como a primeira rua e a primeira igreja da cidade, resgatando a identidade e história que foi construída pelos padres e bispos da época, grandes responsáveis pelo crescimento do município, bem como o do desenvolvimento da educação local. Os padres espanhóis que aqui chegaram, eles, além de serem padres, já tendo curso de filosofia e teologia, eles também tinham uma preparação como doutorado, mestrado. E aqui eles tinham essas duas necessidades. Você sabe que são duas necessidades que tem que ter em qualquer região para desenvolver estrada e educação. Então eles, com o respaldo do trabalho deles, da evangelização, os governadores na época confiaram a eles e eles também souberam buscar. Sempre teve, ainda tem, escolas católicas que colaboraram e ainda colaboram com a educação. Mas eles, vamos dizer, foram uns desbravadores nesse sentido. E as estradas, reza a lenda, né? Eu não sou dessa época, mas reza a lenda e algumas histórias confirmam que ela tem muita influência de Dom José para aqui estar como está. A religião aqui é muito forte. A primeira igreja que foi construída foi essa que eu disse por Nicolau Barreira. Aí depois vieram os mercedários, né? Vieram os mercedários e esses mercedários alavancou também a religião, a religião católica. E hoje nós também temos um grupo muito grande de outros segmentos religiosos, que são os crentes, como nós chamamos. Essa contribuição da igreja para a formação do município pode ser sentida ao caminhar pelas ruas. Foi por meio dos trabalhos dos bispos que surgiram muitas das tradições e costumes da população. Mas não foi apenas o setor o responsável por tornar Bom Jesus uma referência no Estado. Quem também cumpriu este importante papel foi o agronegócio. Quando eu cheguei a essa terra, aqui onde nós estamos, aqui era o mercado municipal. Não existia essa belíssima praça, né? Era cheio de animais, de porcos, né? E a cidade foi desenvolvendo bem devagarinho. E com a chegada dos sulistas aqui para a região, devido à potencialidade do nosso cerrado, essa cidade alavancou, né? Tomou um impulso muito grande e hoje é a capital do agronegócio. Foi apenas no final do século XX, mais precisamente em 1996, que foi dado início ao desbravamento do cerrado da Serra do Quilombo e os primeiros passos para a produção de grãos. E em 2005, quase 10 anos depois, Bom Jesus se tornava o maior centro de plantação de soja do sudoeste piauiense. É inegável a contribuição do agronegócio para o desenvolvimento socioeconômico de Bom Jesus. E agora, eu te convido a desbravar comigo os segredos do mercado de grãos. Mas isso só amanhã, no segundo episódio do Piauí, que dá gosto. E agora, eu te convido a desbravar comigo.